As pessoas têm me pedido com muita insistência uma resenha de X, A Marca da Morte, e de Pearl, e com toda razão, porque essa é uma resenha que eu estou devendo mesmo. Os dois filmes fazem um par, vão vir a ser uma trilogia quando o diretor, o Ty West, lançar o próximo, eu até imagino já o que vem pela frente. Por exemplo, eu posso afirmar com absoluta certeza que, da mesma maneira que X e Pearl, esse próximo filme, Maxine, vai ser o show da Mia Goth. Eu achei X muito divertido porque ele reproduz de uma maneira muito fluente aquele cinema B ou C ou D dos anos 70. A história, todos vocês já conhecem, trata de uma equipe que vai fazer uns filmes pornô no celeiro de uma fazenda que eles alugaram e é de propriedade de um casal caqueticamente velho. Segue-se um banho de sangue e a única personagem que sobrevive é a Maxine, da Mia Goth, e por isso ela vai estar no próximo filme. Vale lembrar que em X, A Marca da Morte, a Mia Goth interpretava não só a Maxine, uma das jovens atrizes que estava lá na fazenda, mas também a própria Pearl, aquela velhinha doida e com sede de sangue. E essa é a personagem que a gente vai ver agora na juventude, naquela mesma fazenda onde ela cresceu. A gente pode até argumentar que existe algo de estranho em a Maxine ser uma sósia da jovem Pearl, mas o fato é que ninguém está nem aí, o que a gente quer é ver a Mia Goth mesmo. Pode até ser que no filme que completa a trilogia haja alguma explicação para isso, pode ser que não haja. De qualquer forma, eu acho que continua todo mundo de boa com esse fato. Mas tendo me divertido com um ex, eu gostei de verdade mesmo, foi de Pearl. Pearl pega a velhinha dona da fazenda, quando ela ainda é uma jovem, em 1918, logo no finzinho da Primeira Guerra Mundial. Ela é filha de um casal alemão, o pai está completamente entrevado, a mãe é rigorosíssima, uma pessoa muito infeliz, muito amarga e muito severa. O marido da Pearl, o Howard, foi lutar na guerra e ela está lá, sozinha na fazenda, cuidando do pai, ajudando a mãe a cuidar da propriedade e odiando cada minuto do isolamento, da severidade sem trégua da mãe, que só critica ela o tempo todo e ela não está tão errada assim. E lógico, com o fato de que ninguém acredita no sonho dela, de que ela pode ser uma grande dançarina e uma estrela do cinema. O cinema é a paixão dela. A Pearl, na verdade, já está doidinha de tudo. Ela é completamente desequilibrada. E é isso que eu gosto no filme, é o fato de que isso aqui é um Mágico de Oz demente. Bom, eu acho o Mágico de Oz, o original, um filme demente mesmo, mas esse aqui leva a demência para um outro lado. E casa toda essa brincadeira com o Mágico de Oz, com os filmes de mulher dos anos 50. Sugiro que vocês procurem o trabalho de um diretor que foi o mestre do gênero, o Douglas Sirk. E ainda joga em cima de tudo isso uma pitada de folk horror. Aqueles filmes que sempre se passam com rituais em aldeias e gente meio enlouquecida, que a Inglaterra principalmente tornou muito famosos nos anos 60. Essa é a diversão do Ty West como diretor. É brincar com gêneros cinematográficos consagrados. Ou com obras cinematográficas muito reconhecíveis, como é o caso do uso que ele faz aqui de Mágico de Oz. Reparem numa cena absolutamente genial em que a Pearl se agarra com um espantalho no meio do milharal. Outras razões pelas quais eu gosto de Pearl tem menos personagens e, portanto, desenvolve eles melhor. E eu adorei particularmente a interpretação da Tandy Wright como a mãe da Pearl. Outra razão, eu gosto muito da maneira como o Ty West domina o clima de insanidade e de delírio em que a história se passa. E acho também que este filme, Pearl, mais do que X, é um excelente veículo para ele mostrar que cineasta elegante ele é. Os enquadramentos são incríveis. A direção de arte em toda a modéstia dela é ótima. Gosto demais também da fotografia, que é um pouco mais difusa e muito colorida, de cores muito saturadas, mais ou menos como a do Mágico de Oz mesmo. E aprecio muito também o controle que ele tem sobre o ritmo da história, que vai se acumulando, vai acumulando, vai ficando cada vez mais pesada e mais tensa até aquela enlouquecida final. Mas eu acho que o que torna a Pearl muito especial mesmo é que ele é verdadeiramente uma colaboração entre a Mia Goth e o Ty West. Aliás, não sei se vocês sabem, não que isso seja relevante para qualquer coisa que eu estou dizendo a respeito do filme, mas a Mia Goth é brasileira por parte de mãe. Ela é neta daquela atriz, a Maria Gladys. E aqui ela não só colabora no roteiro com o Ty West, como também na concepção da coisa. Tem uma cena dela dançando, fazendo um teste para um corpo de baile provinciano, que é ótima e é uma coreografia dela. A Mia é mesmo uma atriz muito especial, porque ela tem muito carisma, ela tem um rosto que é intrigante nas feições dele, uma beleza muito diferente, e também porque ela é indefinível. Não posso imaginar atriz melhor para fazer um personagem como esse, que está tão em transe ou em fluxo quanto a Pearl. Outra certeza que eu tenho é que eu ainda vou ter a oportunidade de falar muitas vezes da Mia Goth nos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho